Alô, alô, bonsoir, Paris! Então, aqui vocês já conhecem Moulin Rouge, famoso, muito famoso, principalmente na segunda metade do século XIX, foi frequentado pelo grande pintor, que na realidade era um anão, Toulouse-Lautrec. Além de ser pintor, era fase pós-impressionismo. Ele fazia a propaganda, ele fazia os pôsteres da propaganda do Moulin Rouge. Então, quando vocês entrarem aí, vocês vão ver alguns pôsteres do Toulouse-Lautrec. Aliás, um cara que era muito conhecido, preferido das dançarinas, e dizem aqui que ele morreu muito feliz. Então é isso, olha, quando vierem, peçam um champanhe, balde de gelo, obviamente, e uma hora e meia de espetáculo vale a pena, tá bom? Ah, vou deixá-los com a música do, obviamente, a música do Moulin Rouge, o Kankan. Aqui quem fala é alemão, repórter corredor, correspondente internacional. A música do Moulin Rouge. Tchau, tchau. Tchau, tchau.